Bom dia, pessoal. Meu nome é Guilherme Candemil, eu sou inspetor do trabalho e estou trabalhando na Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil, em Brasília. Bom, no âmbito do projeto de cooperação SUSUM, nós temos diversas ações que estão sendo realizadas, dentre as quais eu posso destacar o projeto País Moçambique, que tem foco na promoção do trabalho digno na cadeia do algodão, no país já supracitado, que é um projeto triangular Brasil, AIT e Moçambique. E dentre os principais pontos que nós estamos tratando nesse projeto é o combate ao trabalho infantil, o trabalho rural, incluindo a segurança e saúde no trabalho, e o fortalecimento das famílias produtoras de algodão. Também aqui cabe salientar o projeto País com Guiné-Bissau, onde é um projeto bilateral, que tem como foco o combate ao trabalho infantil. Posso citar também aqui que, desde o início deste ano, foi recriado a rede de inspeção do trabalho dentro da CPLP, onde nós temos participado com todos os outros países de inspeção da CPLP, em prol da promoção do trabalho decente através das inspeções. E, por fim, também gostaria de citar aqui as capacitações que nós temos tido e trabalhado dentro da CPLP, como a capacitação que ocorreu de forma online, papel da inspeção do trabalho no combate ao trabalho infantil, da capacitação da inspeção do trabalho no combate ao trabalho infantil com cooperação SUSU, e, por último, o desenvolvimento rural e trabalho digno também, todas elas no âmbito da CPLP. Nós temos compartilhado algumas boas práticas que a inspeção do trabalho desenvolve, e vou citar aqui, em especial, a ação especial setorial, a qual representa um modelo estratégico baseado nas diretrizes da OIT. Elas possuem uma abordagem diferenciada e proativa, principalmente de forma preventiva e coletiva, que tem por base o diálogo social para a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, bem como para o saneamento das irregularidades trabalhistas, incluindo o trabalho infantil e o trabalho análogo ao de escravo. Um exemplo dessas ações que a gente tem realizado são o estabelecimento de parcerias com entidades representativas de trabalhadores e empregadores, também o compartilhamento de diagnósticos setoriais sobre irregularidades trabalhistas, bem como sobre acidentabilidade e adoecimento ocupacionais, a realização de eventos de orientação, as representações de todas as partes interessadas, a promoção do diálogo setorial e interinstitucional, no meio da realização de encontros periódicos, para a construção coletiva de soluções e prosperação dos problemas identificados, e também um outro ponto muito importante que nós temos compartilhado são as soluções tecnológicas que a inspeção do trabalho já possui, como, por exemplo, os canais de denúncia que foram recentemente criados aqui na inspeção do trabalho brasileiro, em parceria com a OIT, que chamamos aqui de sistemas IPs, tanto para o trabalho infantil, quanto para denúncias de trabalho análogas ao de escravo. Vou focar aqui principalmente em relação ao projeto País Moçambique, que é um projeto que já está praticamente no fim, diferentemente do de Guiné-Bissau, que está iniciando, um projeto que nós já estamos há alguns anos trabalhando nele, e foram apresentadas diversas inovações da inspeção do trabalho brasileira, que podem ser replicados neste país, claro que sempre adaptando a realidade local. Dentre essas inovações, destacam-se o estabelecimento de protocolos de fiscalização específicos para o combate ao trabalho infantil, articulação entre a inspeção do trabalho e a proteção social, uma pedologia de atuação da inspeção com foco nas atividades rurais, e também a atuação do grupo móvel de fiscalização do trabalho infantil. Durante a execução deste projeto, foram realizados também seminários de intercâmbio de experiências, seminários de treinamentos, oficinas de treinamento com os inspetores do trabalho, visitas técnicas de formação ao Brasil, entre outras atividades. Os principais resultados dentro dessas capacitações, podemos citar, por exemplo, que 38 inspetores do trabalho de Moçambique foram capacitados, assim como 19 líderes de associações de produtores de algodão. E também foram desenvolvidos e disseminados a lista nacional de piores formas de trabalho infantil que nós temos aqui no Brasil e nós estamos tentando mostrar para a inspeção do trabalho moçambicana para seus dirigentes como efetivá-la. Nós vislumbramos o fortalecimento dos sistemas das inspeções de trabalho dentro dos Estados-membros da CPLP, por meio de realização de atividades de capacitação, informações especializadas, desenvolvimento de políticas públicas, programas, bem como da troca de experiências dos nossos sistemas tecnológicos, então troca de informações também tecnológicas, a disseminação e compartilhamento de boas práticas de inspeção do trabalho, a construção de instrumentos e metodologias de intervenção ajustadas à dinâmica do trabalho, também a promoção de ações de incremento das legislações nacionais e ampliação da regulação de setores que ainda não foram regulados em determinados países-membros. E, por fim, também, o fortalecimento e o fomento a ações de cooperação multilateral e diálogo entre todos os membros da CPLP em conjunto com a OIT. E, por fim,